5 exercícios para ficar com braços bonitos em 30 dias Quase todos nós sofremos com músculos fracos e braços flácidos com o passar dos anos Existem diversas causas para isso Alimentação altamente calórica, sedentarismo, falta de exercícios, genética e outros Contudo, aqui vão boas novas Você pode deixar os seus braços firmes em apenas um mês Tudo o que você precisa fazer é praticar estes 5 exercícios simples diariamente Por sinal, o exercício 5 vai ajudar não só a fortalecer os músculos do seu braço Como também vai melhorar a sua postura e diminuir a barriga Vamos lá! 1. Flexão de balcão Este tipo de flexão pode tonificar os seus braços muito rapidamente Aqui vão as instruções Apoie as mãos em um balcão, separadas a largura dos seus ombros e mantenha as costas retas Fique na ponta dos pés, mantendo os ombros abaixados e para trás Curve os cotovelos e abaixe o corpo até encostar o seu tórax no balcão Então, deixe os cotovelos retos e volte à posição inicial Faça 3 séries de 20 repetições todos os dias O resultado não vai demorar para aparecer 2. Tríceps banco Primeiro, sente-se na ponta da cadeira e coloque as suas mãos atrás de você, separadas na largura dos ombros Com os dedos apontando para a frente Deslize o seu corpo para a frente até que o quadril não encoste mais na cadeira Lentamente abaixe o seu corpo até que as juntas do seu ombro estejam abaixo dos seus cotovelos Empurre para cima até que os cotovelos estejam quase retos Tente fazer 3 séries de 20 repetições por dia 3. Prancha lateral Comece com a posição de flexão com os ombros acima das mãos Mude o peso para sua mão direita e gire o peito para a esquerda conforme levanta o braço esquerdo Mantenha o corpo em uma linha reta e ambos os braços alinhados com os seus ombros Mantenha a posição por 10 a 20 segundos para cada lado Para melhores resultados, você precisa fazer 3 séries de 5 repetições 4. Flexão com um braço Primeiro, deite sobre o seu lado esquerdo e flexione levemente os joelhos Coloque o braço esquerdo no seu ombro direito Pressione a palma direita contra o chão até que esteja reta e levante o corpo inteiro Repita 10 vezes para cada lado Lembre-se de que você deve fazer este exercício diariamente 5. Pose de montanha Este exercício universal vai ajudar a manter os braços e costas fortes Além disso, ele vai fortalecer os músculos abdominais e as nádegas Coloque as mãos um pouco à frente dos seus ombros e os joelhos abaixo do seu quadril Levante os seus joelhos do chão, levantando o seu cóccix em direção ao teto Mantenha o peito para baixo, de forma que todo o seu peso esteja sobre as suas mãos e dedos do pé A posição deve ter uma aparência similar a um V invertido Segure a posição por 20 a 30 segundos Lembre-se de manter a espinha e os joelhos retos Volte à posição inicial e repita 5 vezes Pratique estes exercícios correta e regularmente e você vai se surpreender com os resultados em 1 mês Os músculos dos seus braços vão ficar mais fortes e a sua pele mais firme Não se esqueça de compartilhar este vídeo com todos aqueles que estão procurando um bom programa de exercícios Curta o vídeo e se inscreva para continuar no lado incrível da vida